Eu não falo que é necessário sair mais de uma vez. Eu falo sim que o passeio que você tem que fazer, ele tem que ser efetivo. E a volta desse passeio, ele tem que ter gastos de energias mentais. E o porquê que eu não falo que existe essa necessidade? Eu não faço isso com a escrita. Eu não posso falar pra você, cara, você tem que sair duas vezes, mas eu não saio. Entende? O seu passeio, você tem que entender se ele é real ou efetivo, e se você tá seguindo o processo que é o processo de ensino. Deslocamento, caça, come e dorme. Processo de deslocamento do cachorro. É sair de um ponto, sair do ponto A e ir até o ponto B. Processo de caça. Quando ele chega no ponto B, ele vai em busca de abater o animal que ele tem que comer. Isso aqui... Dá um puta gasto de energia. Depois que o cachorro come, o que acontece com ele? Ele hiberna. Ele tende a dormir, depende do cachorro, tá? De seis a oito horas. Ou a ficar em estado tranquilo de seis a oito horas. Cara, óbvio que se você pegar um filhote, não vai dar isso tudo. Óbvio. Natural. Tá? Se você pegar um cão mais velho, dá isso tudo. O processo de deslocamento é, meu, sai de um ponto, sai de onde você tá e vai até o outro local. E volta pra casa. Nesse processo de deslocamento, você tem que dar um passeio que não seja um passeio de shopping. Um passeio de esteira. Você ficou três horas no shopping. Você gastou energia? Não. Não. Diferente de você ficar quarenta minutos, trinta minutos numa esteira. Isso é um deslocamento correto pra um cachorro.